Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, como vocês já leram na descrição, é Recebidos do mês de abril. Esse mês eu recebi muitas coisinhas bacanas, então resolvi compartilhar com vocês. Espero muito que vocês gostem, deixe bastante like aqui nesse vídeo pra eu saber que vocês gostam de vídeos de recebidos, porque sempre que chegassem bastante caixinhas, eu venho mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então, também se inscreve aqui no canal caso você não for inscrito, ative as notificações e bora lá pro vídeo. Como eu já falei, eu recebi bastante coisinhas, algumas coisinhas eu já tô usando, já abri, na verdade, todas eu já abri, já vi, porque a pessoa aqui não aguenta de curiosidade, mas algumas eu já tô usando pra poder falar pra vocês o que que eu achei, então vamos lá. Eu vou começar com essa caixinha aqui da Betanin, que eu mostrei em um vlog, eu não sabia que ia ter tanta caixinha assim, então acabei mostrando em um vlog, mas eu vou mostrar aqui de novo, como é um recebido, eu vou mostrar, tá bom? Então, ó, recebi essa caixinha aqui da Betanin, e ó, veio Vassouras da Noviça, é uma marca que eu sempre usei aqui em casa, e eu adoro, e vieram quatro modelos diferentes, inclusive um eu já tô usando, e esses aqui eu deixei pra poder mostrar pra vocês aqui no vídeo. Ó, veio essa aqui, que ela é, tem uma ponta, ó, não sei se dá pra vocês verem, ó, ela tem essa ponta aqui, que ela é pra varrer os cantos, eu adorei a proposta dessa vassoura aqui, porque geralmente tem alguns cantinhos que é difícil, né, de varrer, e ela tem, ó, bem a pontinha que dá pra varrer os cantinhos. Veio essa aqui, ó, que é aquela pra você varrer área externa, calçada, sabe, quintal. Veio essa aqui, que é a original, que é aquela comum quadradinha, e veio uma outra quadradinha aqui, que eu já tô usando, eu vou deixar uma fotinho dela aqui pra vocês verem como que ela é, mas eu já tô usando. E eu quero agradecer a equipe da Betanin pelo envio das vassouras da marca Noviça, que é uma marca que eu amo, que eu uso aqui em casa. Então, da Betanin foram esses recebidos, e eu fiquei muito, muito feliz. Ontem eu fui na minha caixa postal, e aí tinha essa caixa aqui da Inoa, lá, olhem só o tamanho da caixa, gente. E aí, gente, veio, eu acredito que seja um lançamento deles, peraí, deixa eu por aqui, enxá-lo. Veio esse potão aqui de shampoo, dessa linha aqui, Aqua. Olha só, gente, que da hora. E aqui tá falando, ó, que o shampoo é com água termal. Gente, olha só que maravilha. Fiquei assim, muito, muito curiosa. Ele promete hidratar, nutrir e recuperar os fios. Olha só, tudo que a gente precisa em um só produto. E ele é de um litro, então, pensa aí. Amei, eu uso muito shampoo. Então, ai, gente, o cheirinho é maravilhoso. Ai, o cheirinho é suave, assim. Nossa, muito bom. Adorei. Já tô louca pra testar, e vou falar pra vocês depois o que foi que eu achei. E da mesma linha veio um potão de um quilo, olha só. De máscara de hidratação. É uma máscara hidratante, né, que também promete nutrir, hidratar e recuperar os fios. Ela também tem água termal e é rica em minerais de beleza. Olha só, gente. Nossa, e o cheiro é muito bom. Então, eu adorei esses recebidos. E no ar, muito obrigado. Continua enviando mais pra gente poder testar, porque os produtos de vocês são, assim, maravilhosos. Adorei, já tô louquinha pra testar. E vou falando com vocês o que foi que eu achei aqui nos vlogs, tá bom? Gente, chegou uma outra caixinha aqui pra mim, da Irresistible Me. Não sei se vocês lembram, eu fiz um vídeo aqui mostrando o penteado que eu usei no meu casamento. E aí, eu mostrei o Babyliss, né, que eles me enviaram. E o Babyliss é maravilhoso. Eles me mandaram uma outra caixinha com uma prancha. Gente, eu tava louca por essa prancha. E aí, eles falaram que iriam me mandar e eu fiquei, assim, pulando de alegria. Porque eu já vi em alguns vídeos, umas meninas usando e falou que era maravilhoso. Eita, já tô desmanchando tudo aqui. Calma aí, deixa eu tirar aqui do meu... Tava muito ansiosa pra ela chegar. E, gente, ela é uma prancha muito linda, olha só. Ela é de diamante. Essa placa dela aqui é muito bonita. Não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo. E ela tem uma temperatura muito boa. Eu ainda não testei, gente. Mas eu vou testar pra poder falar pra vocês. E ela vai até 360 graus. Caraca, mano, que da hora. E é muito bonita. Gente, adorei. Ó, aqui vem um negocinho pra você segurar, ó. Caso você vai enrolar assim, sabe? Gente, pode deixar que eu vou testar e vou falar tudo pra vocês. Que foi o que eu achei dessa prancha maravilhosa de linda. E parece que é realmente boa. A Tati Vlog também recebeu uma dessa e ela fez um vídeo. E eu vou deixar até o link do vídeo dela aqui embaixo. É, usando e parece que é muito boa mesmo, gente. Adorei. Muito obrigada pela confiança do meu trabalho e pela parceria. Gente, eu recebi uma caixinha recheada de produtos, assim, super saudáveis e deliciosos. Que foi da Estevita, gente. A caixinha eu já tirei. Porque já tem um tempinho que eu recebi. Então, é... Eu tirei da caixinha. Mas, ó, veio muita coisa. Eu vou mostrar pra vocês aqui individual. Veio também um pudim. Só que eu já fiz o pudim. Que, por sinal, ficou muito bom. É... Eu acho que o vídeo já vai estar aqui no canal. De um jantar que eu fiz. E eu fiz esse pudim. E ficou, assim, maravilhoso. Bom, além do pudim, né? Que eu já usei. Veio esse açúcar de forno e fogão. Olha só que legal a embalagem. Ele é zero lactose em glúten. Então, eu adorei. Quero muito usar nas receitinhas. Aí, veio esse bolo aqui, gente. De chocolate. Eu achei interessante. Porque ele já vem com uma calda de chocolate pra você preparar. Ou seja, é dois em um. Tudo ali junto. E parece ser muito, muito gostoso. Quando eu fizer, eu vou mostrar pra vocês. Assim como eu mostrei o pudim. Vou mostrar fazendo esse bolo também. Tá bom? Ele também é zero adição de açúcar. Zero lactose. E ele tem... E ele é 92% menos sódio. Gente, ó. Louca pra fazer esse bolo. Veio esse achocolatado aqui, gente. Olha só que bacana. E ele parece um achocolatado normal. Eu já abri, assim, ó. E ele é um achocolatado mesmo normal. Tem um cheiro muito bom de cacau. E ele também é zero lactose. Zero glúten. Zero açúcar. Fonte de fibras com colágeno. Olha só que delícia. E veio, gente, muitos. Eu até coloquei num potinho aqui pra poder conseguir mostrar pra vocês. Tem vários adoçantes, assim, ó. Individuais. Que dá pra você levar na bolsa. Que dá pra você colocar aí no seu cantinho do café. Olha só que bacana. Vieram muitos. Muitos mesmo. Então, Estevita, muito obrigada pela parceria. Muito obrigada pela confiança. Por terem enviado essas coisinhas aí maravilhosas. Eu vou testar tudo. E mostro pra vocês tanto aqui no canal quanto lá no Instagram também. Caso tu não me acompanhe, tu tá perdendo muita coisa, viu? Porque tudo que chega pra mim, eu mostro em primeira mão por lá. Então já vai me seguindo lá, curtindo as fotinhos. Que eu tô mais presente por lá também. Quando eu não tô aqui, eu tô lá. A Newchic entrou em contato comigo. Pra quem não sabe, o Newchic é uma lojinha da China, né? E ela entrou em contato comigo pedindo pra eu escolher alguns produtinhos que eles iriam me enviar. Então eu recebi algumas coisas aqui. Mas eu não vou falar muito em detalhe deles. Porque eu vou gravar um vídeo testando cada produtinho. Porque o intuito foi eu pedir, testar e mostrar pra vocês se realmente vale a pena comprar. Então aqui eu vou só mostrar o que eu recebi. E vou falar em detalhe de cada um em um outro vídeo, tá bom? Então vamos lá. Eu pedi esse mini processador aqui, gente. Ele parece aquele da Tapa Ué, sabe? Mas é da China, né? E é manual. Olha só que legal. Você coloca o que você quer triturar e puxa, ó. Tá vendo, ó? Vou testar aqui. Vou falar pra vocês depois se vale a pena esse triturador manual. Gente, eu tava muito querendo um pilão. E claro que eu pedi, né? A latinha na lojinha deles. Na verdade, tem de tudo lá. Tudo que você procurar, você vai achar lá. E aí eu pedi esse pilãozinho, assim, de madeira. Eu acho muito gostoso comigo, assim, com temperinho socado, sabe? Então, eu sou baiana, né, gente? Então lá na Bahia, a gente sempre vê as pessoas fazendo comida com pilãozinho, socando todos os temperos. Então eu tenho que ter um desse. Pra decorar, eu pedi esse... Esse jarrinho aqui, gente. Maravilhoso, ó, né? Essa corzinha, assim, com essas florzinhas que eu não sei como é que fala. Mas é nesse tonzinho de verde e lilás. Olha só que coisa linda. E aqui, ó, vem tipo uma graminha. Acho que é de isopor, ó. Já vem um copinho. E ela é nesse tamanho assim, ó. Um tamanho bom, tá vendo, ó? E é muito lindo. Eu tô colocando ela em cima da minha geladeira. Eu pedi pra colocar no meu banheiro. Mas a minha geladeira tava muito vazia. Aí eu falei, ah, vou colocar em cima da geladeira. E eu adorei o resultado. Tá meio bonitinho. Pra enfeitar, pra decorar. Tá show de bola. Pedi também, gente, porta-ovo. Que ele vem com os lugares certinhos. Eu já tava querendo tirar os ovos da porta da geladeira, né? Que eu ouvi dizer que não pode. Então eu adorei. Eu tava muito querendo um mop desse aqui, gente. Ó, que espirra, é... Produtinho que você coloca. E lá na New Chic tem. Eu falei, é claro que eu vou pedir. Mas enfim, gente, os recebidos são esses. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quais produtos assim te interessou. Eu vou deixar alguns links aqui desses produtinhos da New Chic. Caso você queira ver mais... Caso você queira ver com mais detalhes. Mas em um próximo vídeo, eu vou falar todos os detalhes pra vocês. De cada coisinha dessas aqui que chegou, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por você assistir. Muito obrigada por você me acompanhar. Deixe muito o teu like. Compartilhe esse vídeo com as amigas, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.